Oi meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu consegui recuperar meu cabelo de uma forma muito simples, eficaz e baratinha. Então se seu cabelo aí tá precisando de uma hidratação também, power, tá precisando reconstruir esse cabelo, vem comigo que eu vou passar essa dica mara. E vou mostrar também passo a passo aí como que eu tô fazendo no meu dia a dia, combinado? E se você é novo e tá chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like e já me segue lá no Insta também, tá bom? Então roda a vinheta! Então vamos lá, agora eu vou desvendar o segredo do produtinho que está fazendo a diferença no meu cabelo, fez a diferença desde o primeiro uso, tá? Que é nada mais, nada menos que a baba de quiabo, gente. Isso daqui é milagroso, vocês não estão entendendo. Só vocês usando pra vocês terem noção. Esse produtinho aqui é a base de estratos vegetais, totalmente vegano e ele vai proporcionar pro seu cabelo uma hidratação power aí, trazendo mais brilho, maciez, tirando frizz, tirando pontas duplas. É incrível, gente! Esse santo produtinho, ele tem a função de ser potencializador, ou seja, você pode usar ele de três maneiras. Ele sozinho mesmo, ou ele misturado com a famosa manteiguinha também da Soft Hair, que já já eu vou citar ela pra vocês, ou também com a máscara aí que você já tá acostumada a usar no seu dia a dia, tá? E tem mais, gente! A baba de quiabo não tá pra brincadeira, não. Aí vocês vão perguntar, mas Mayara, como? Por que que ela é tão potente assim em questão de hidratação? Eles falam aqui que ela é muito rica em minerais e principalmente em vitamina E, K e vitamina de complexo B, sendo muito mais eficaz na questão de hidratação intensa dos fios. E o bacana é que ela é totalmente liberada, no e low pool, sinal que todo mundo pode usar, sendo crespa, lisa, cacheada, tá? Liberado, tá? Agora a questão do cheiro, cor e consistência, porque eu sei que vocês vão querer saber. Em questão da cor, gente, a cor, não se preocupem que esse verdeado aqui, na hora que você vai fazer a aplicação, ele fica branquinho. Não vai interferir se você tiver alguma coloração no seu cabelo. Agora a questão do cheiro. O cheiro é o principal, né, gente? Será que tem cheiro de quiabo? Não, gente, não tem cheiro de quiabo. Achei que a Soft Hair arrasou nessa questão. É um cheiro de perfume super gostoso, sabe? Ai, é muito agradável, gente. Não tem nada a ver, não tem cheiro de quiabo, não se preocupe. É super perfumado, é um cheirinho que fica no cabelo bem gostoso. Em questão da consistência, ele é mais liquidinho, ele é bem emoliente, assim. Então aí, por isso que ele é perfeito pra fazer misturinha. Eu achei perfeito, gente. Tanto ele pra usar sozinho, ou pra misturar com alguma outra máscara, ou seja com a manteiguinha, tá? O resultado dele vai ser eficaz da mesma maneira. Então agora que eu desvendei o meu segredo, que eu estou usando no meu cabelo, eu vou falar pra vocês o passo a passo. E fazendo no meu dia a dia, tá? O modo de aplicação. Tô usando outros produtinhos da Soft Hair, que é shampoo, condicionador, que são os complementares pro meu tratamento de uso diário, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro passo que eu faço, inicio lavando meu cabelo com shampoo. E eu tô usando essa linha aqui, Depantenol, da Soft Hair, que é uma linha hidratante pros fios, tá? E ela tem a função de restabelecer a saúde natural dos fios. Tem também um filme protetor contra danos externos, e é uma linha sem sal. Então, sinal aí, você que tem química no cabelo, seja selagem, progressiva ou botox, pode usar tranquilamente, que não vai tirar a sua química. É indicado pra todos os tipos de cabelo, seja cacheada, lisa, crespa, geral, pode usar. E, importante lembrar, que é uma linha livre de petrolatos e parabenos, tá? E a aplicação eu faço normalmente, aplico duas vezes o shampoo, tá? Esfrego, massageio bastante, e depois venho retirando todo o resquício de shampoo do cabelo. E já parto pro próximo passo, que é a protagonista da história, a famosa misturinha dessas paixões aqui minha. A manteiguinha e a baba de quiabo, que eu já falei pra vocês. Eu vou falar um pouco mais da manteiguinha, tá? Essa manteiguinha aqui, que eu uso misturado com a baba de quiabo, ela é a base de banana e mel, e ela se enquadra na etapa H, que é a hidratação no cronograma capilar. É um creme de tratamento intensivo, e tem a função de reduzir o frizz, e alinhar os fios instantaneamente. Gente, é bom ressaltar, evitem de levar potinho de vidro no banheiro, pra evitar correr risco de acidente. Então eu pego antes de entrar no banho, já preparo ali a misturinha, pego um potinho de plástico mesmo, coloco as duas, tá? Tanto a manteiguinha quanto a baba de quiabo, uma quantidade que seja adequada ao meu comprimento do cabelo. E aí é muito simples, depois que eu fiz a misturinha dos dois, eu levo no banho, e já começo a fazer a aplicação do comprimento às pontas. Eu não passo na raiz, tá gente? Pra evitar, porque minha raiz já é oleosa, então nada, nada que seja tipo condicionador ou creme, eu passo na raiz. E aí eu deixo agindo por 10 minutos, e depois já lavo, restiro. Eu já venho pro terceiro passo, que é o uso do condicionador, é muito importante, tá gente? Vocês fazerem o uso do condicionador, porque ele vai fechar a sua cutícula selando os seus fios, tá? Ele realmente derrete, desembarate, é tipo incrível. O condicionador é maravilhoso, você sente o fio bem emoliente, sabe? É um finalizador no banho, tá? Então é importante você fazer o uso do condicionador depois da máscara. Então depois que eu termino de lavar meu cabelo no banho, eu finalizo com o quarto passo, que é com o uso do desfrizante, também da Soft Hair. Esse daqui é a base de tutano com queratina, e ele tem termoprotetor, ou seja, vai proteger contra o calor aí da chapinha, secador ou babyliss. E o melhor, ele tem filtro V, então você pode levar aí quando você for pra praia, ou tomar piscina, que é bacana usar ele também, que ele vai dar um resultado legal e vai proteger o seu cabelo. Então é isso, gente. Esse é o meu passo a passo que eu faço dia a dia, é coisa rápida mesmo, é que eu expliquei aqui detalhado pra vocês. Mas na prática do dia a dia, no banho, é coisa de 15 minutos, é super rápido de fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham gostado do resultado do meu cabelo. Vou deixar um take aí pra vocês verem. Cadê o frizz? Gente, cadê o frizz desse cabelo? Tá super emoliente. Então eu acho que aí é uma de cavales aí pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar, porque a Soft Hair é uma marca, como eu já falei, super acessível e que dá um resultado satisfatório. E aproveitando, já comecem a seguir a Soft Hair, vou deixar o Instagram deles, pra vocês ficarem prudentes de todas as novidades, escolherem aí a linha que for mais adequada pro seu tipo de cabelo, porque eles têm uma diversidade de produtos que vocês vão enlouquecer, eu garanto, tá? E também vou deixar já o site lá no bloco de informações, se você quiser acessar lá os produtinhos. Aproveita, mulher, porque são maravilhosos. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!